Olá, tô diferente né, nariz só fazendo plástico, cabelo tá curto e eu cortei mais baixo, cortei num um, só do lado, mas ninguém sabe o que eu estou passando, tem que lavar pra ficar bom, passar um gelzinho, aí você pega e faz assim ó, arruma ele, até essa eu puxei da minha mãe, o nariz foi da minha mãe e do meu pai, eu não sei que pai que é, porque meu pai que me registrou, os meus irmãos não me veem o parecido com eles, alguns né, eu pareço muito com meu pai, meu pai era um homem severo, forte, era agressivo também, mas naquela época podia ter, hoje não pode ser mais agressivo, o homem tem que ter paz, sabedoria, calma, gentilidade, facilidade né, eu morei a aprender, eu não sou doente, eu tenho que dar comando à minha mente, isso quem fala é meu irmão, quer dizer, um dos meus irmãos, meu irmão Elomar, meu irmão, eu tenho tentado dar comando pra minha mente 50 anos, eu já estou com 51, e às vezes eu não consigo, mas eu descobri que o transtorno, ele é o seguinte, quando eu estou de bom humor, sou uma criança feliz, quando eu estou de mau humor, sou uma criança triste, querendo carinho, beijo, abraços, abraços, da mamãe, do papai, não, é, da mamãe, do papai, dos meus irmãos, todos os meus irmãos, mas às vezes eu só tenho o amor de Deus, mas eu também sou pretencioso né, também nunca tive avó, avô, pra conviver comigo, primos, primas, da parte do meu pai já está um pouco resolvida, mas não entendida, cada um por si, Deus por todos, tem um inventário aí, já podia ter resolvido, nós vamos morrer e não vamos receber nada, vai ficar pros tataranetes, sei lá, pela lentidão, e por pouco dinheiro, tem um convite aí pra nós nos unirmos, e você meu irmão, para de me, de me condenar, para de falar que eu sou isso, para, sabe por quê, eu estou ficando velho, estou cansado, conserva a nossa mãe também, você acha que é só eu, que maltrato a minha mãe, você maltrata muito mais, você mora do lado dela, o maior, o maior meio de se maltratar alguém, é desfazer dela, apesar que você não bloqueia ela, você não tranca ela, aí você constrange ela, porque você constrange, todos nós sabemos, eu também sou, já pessoas chegaram e, pô, cara, você tem isso, 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 pô, ninguém mora comigo, minha casa pegou fogo, ninguém ficou sabendo, minha casa caiu telhado, ninguém ficou sabendo, e quem vem pagar minhas contas? Minha mulher lá, minha ex-mulher lá, agora de mim, e, tá, peitando eu, o namorado dela, que segura as pontas lá, do jeito dele, também não quero mais, que ele me ajude mais, eu implorei demais, eu me humilhei demais para ele, mas que Deus abençoe eles, que sejam, uma paz, porque, os meus filhos precisam de luzes, luzes, ah, eu só tenho dois filhos, né? Três, o outro eu estou tranquilo, a mãe não me pede pensão, onde eu vou ter que entrar numa agulha, acertar, mas eu dou, se eu viver muito, eu dou a pensão para ele, quando ele estiver maior, tudo uma vez, ele vai fazer faculdade, ele vai precisar de um carro, depois de 18 anos, não tem obrigação, não tem, claro que tem, obrigado, você mãe do meu filho, por você ter essa paciência, esse dom, que você busca na igreja, que você busca no seu trabalho, trabalhar em terapia, o seu trabalho é muito bom, eu quero agradecer a vocês todos, pela paciência, eu já era para ter ido embora, já tive vontade muito, já tive vontade várias vezes, de não mais acordar, e tirar minha vida, mas não tenho mais essa vontade, está repreendido, em nome de Jesus, 5 anos se passaram, ó, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, já é 7 anos se passaram, meu sofrimento, é desde onde eu nasci, mas esses 7 anos, foi duro na queda, fora que eu cheguei em 2004, aqui, estou doido não gente, o olhar está feio, não sei o que quer, eu dormi duas, duas e pouco, três horas da manhã, não é que é boa a música, ah, tá, preciso corrigir, esse áudio aqui, mas tocou bastante, deixa eu ver quantos minutos, que ele era, foi que 28, tem que dar uma arrumada nele, o fundo musical, que está, tocando aqui agora, está um pouquinho alto, ele fala assim, o melhor fundo musical, de, Hillsong, United, Ocean, 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 Ocean's, Fallon Piano Cover, difícil, quando eu penso que o inglês é fácil, é cada vez mais difícil, finalizar, para o vídeo não ficar, muito, já deu oito minutos, paciência, as pessoas não vão querer ouvir, eu acho, eu acho, essa ideia, 합니다, eu acho, eu acho, A CIDADE NO BRASIL